Na Band FM, quem ama não esquece. Algumas surpresas da vida chegam para testar nossa força, testar os nossos limites e a nossa fé. Às vezes, elas chegam para nos surpreender e nos mostrar o verdadeiro caminho a ser seguido. Independente de qual for, todas as surpresas chegam com um único objetivo de nos ensinar. Eu estava no melhor momento da minha vida. Adorava trabalhar, sair com as minhas amigas, aproveitar. Naquela época, eu nem pensava em ter um relacionamento sério, porque, para ser sincera, eu nunca tinha dado muito certo com alguém. Até conhecer o Valdinei. Eu estava num aplicativo desses de namoro, de conhecer gente, e eu tentei me arriscar só para me divertir, me divertir um pouquinho. Mas lá eu o encontrei. O Valdinei tinha um jeitão muito parecido comigo, e logo a gente engatou uma conversa. Mas ele morava em outro estado. Só que, por coincidência, ele tinha nascido na mesma cidade que eu. Inclusive, a gente tinha até alguns amigos em comum. Os meses foram passando, e apesar de a gente nunca ter se visto, né, por conta da distância, conversar com o Ney, era assim que eu chamava ele de Ney, era parte da minha rotina. Ele era bastante companheiro, e dava toda a atenção do mundo, e tudo foi acontecendo naturalmente. Quando eu menos esperava, nós já estávamos namorando. Não era nada fácil, porque um namoro assim, à distância, para a maioria das pessoas é uma loucura, gente. Mas se tem uma coisa que o Valdinei era, era presente, muito presente. Mesmo morando tão longe, todos os dias, a gente se falava horas e horas por telefone. Um dia, durante uma das conversas, eu senti um negócio diferente em mim. Eu senti que tinha um caroço, sabe, em um dos meus seios. E era um caroço diferente, era duro, sabe? Eu entrei em desespero, eu comecei a pensar em coisas graves, é lógico. E ele tentando, por telefone mesmo, me acalmar. Carolina, nem tudo é o que parece. Você não pode se desesperar desse jeito. Tenha calma. Valdinei, eu sinto que é sério, é sério mesmo, eu sinto. Eu não quero te preocupar. Mas eu tenho medo de ser algo grave, sei lá, não sei. Calma. Eu tenho medo de ser câncer, é isso. Ou alguma coisa parecida com isso, meu Deus. Imagina, Valdinei, eu sou tão nova. Eu me conheço, isso não é normal. Mas, meu amor, você não pode pensar no pior. Não sei. Você precisa ter calma. Olha, faz assim. Essa semana você procura um médico, você procura um médico, você faz os exames certinhos e tira essa dúvida da sua cabeça. Não adianta ficar agora pensando no pior. Mas olha aqui, não se esqueça por nada nesse mundo que eu tô do seu lado, viu? Eu vou estar do seu lado sempre, pro que der e vier. Aquelas palavras do Valdinei me acalmaram na hora. E logo no outro dia, eu fui com a cara e a coragem pro hospital ver o que era aquilo. O médico me examinou e descartou a possibilidade de ser um tumor. Até me disse que não era nada, mas eu não me convenci com o diagnóstico. Eu procurei um outro hospital. Acho que alguma coisa dentro de mim já sabia, já sabia. Então, nesse segundo hospital, eu fiz vários exames. Fiz mamografia mais de uma vez e passei o dia todo sendo examinada. Eu não me importei com a quantidade de exames, nem com a demora daquilo tudo. Eu só queria saber a verdade. E foi uma angústia. Uma angústia que só por Deus viu. Mas nesse meio tempo, o Valdinei ficou tão preocupado que resolveu pedir férias. E ele veio pra minha cidade. Bom, não era assim que eu imaginava encontrar com ele pela primeira vez. Com um furacão passando pela minha vida, né? Mas eu confesso que ter ele naquele momento, do meu lado, foi muito especial. Pessoalmente, o Valdinei era um doce, igualzinho ao que ele era no telefone. Ele fez questão de me acompanhar nas minhas consultas. E foi numa dessas consultas que o médico, que o médico, bom, que eu ouvi o que eu tanto temia. E foi muito doloroso ouvir tudo aquilo. Tudo levava a crer que realmente era um câncer de mama. Sabe? Na hora, eu senti como se um buraco se abrisse no chão. Aquele silêncio no consultório. Durou alguns segundos. Mas era como se fossem horas. Eu fiz o último exame. O mais detalhado, só pra ter certeza. E aí, fecharam o diagnóstico. Eu realmente estava doente. Meu Deus. Meu Deus, não podia ser. Eu nunca tive caso na família. E eu era nova, muito nova. Por quê? Por quê? Infelizmente, no meio disso tudo, o Valdinei precisou voltar pra cidade dele. E foi tão triste. Foi tão difícil me despedir sem saber quando eu ia encontrá-lo de novo. Mas eu prometi pra ele. E prometi pra mim mesma. Que eu ia ser forte diante de toda aquela situação que estava acontecendo. Porque eu estava prestes a lutar contra a maior batalha da minha vida. Logo, marcamos a cirurgia pra retirada do tumor e eu lembro tão bem. A hora que eu acordei, eu não queria nem me olhar. Eu tinha medo de me ver sem um dos meus seios. Mas pra minha sorte, os médicos conseguiram remover aquele caroço de 4 centímetros sem precisar retirar toda a mama. Eu juro que eu encarei aquilo com um sinal de Deus dizendo que eu ia conseguir. Que tudo ia dar certo. Mas a pior parte ainda estava por vir. Eu precisei fazer inúmeras sessões de quimioterapia e radioterapia. No começo, eu até estava confiante. Estava muito confiante, por sinal. O Valdinei parecia que sofria mais do que eu. Em todas as sessões, ele me ligava pra conversar, pra me distrair. E ele tinha razão. Fazia toda a diferença. Ouvia a voz dele naqueles dias que estavam tão ruins. O tempo foi passando. E as sessões ficavam cada vez mais agressivas. Foi quando o meu cabelo, quando o meu cabelinho começou a cair. Nessa hora, eu vi como era desgastante estar ali. Fui vendo o meu cabelo assim, sabe? Caí na minha mão de pouquinho em pouquinho, até eu ficar completamente careca. Eu, eu não me reconhecia mais. E sentia que uma parte de mim tinha ido embora também. Sabe o que é passar? Passar pelo espelho assim e não conseguir se ver? Enxergar uma outra pessoa no seu lugar? Era assim que eu me vi. Era exatamente assim. Até que um dia, eu me surpreendi com uma atitude do Valdinei. Ele resolveu vir até mim. Pegou alguns dias de folga do trabalho e, na loucura, comprou uma passagem e veio ficar comigo. Nosso reencontro foi bem diferente do primeiro. Eu era uma outra mulher, né? Fiquei com tanto medo, sabe? E pedi pra ele não se assustar com aquilo que ele ia ver. Eu pedi pra que ele tentasse ser natural comigo. E o Valdinei? O Valdinei me apoiou mais uma vez. Como sempre. Amor, me assustar? Imagina, nunca! Olha pra você, Carolina. Você continua sendo a mulher... A mulher mais maravilhosa que eu conheci. Não é fácil, Ney. Eu sei disso. Eu me sinto outra pessoa agora. Eu sei que eu sou forte. Eu sei disso, mas... Não é fácil me ver assim, tão diferente. E aí eu imagino pra você como é que é, depois de tanto tempo, me encontrar assim, né? Mas qual o problema? Eu já disse, eu não ligo. E olha aqui, me diz uma coisa. Cadê aquele sorriso estampado no seu rosto? Você tá passando por isso de cabeça erguida. Você tá enfrentando essa doença sem medo. Olha aqui. Eu sinto o maior orgulho da sua força, Carolina. Cadê o meu sorriso, hein? Isso. É assim que eu gosto. Por mais difícil que estivesse sendo, eu decidi que eu não ia desistir de lutar nem por um segundo. Eu nunca, nunca pensei que o pior aconteceria. Nunca, nunca achei que eu perderia a luta. Eu nunca pensei que eu morreria. Jamais. Eu sentia que Deus tava me dando uma oportunidade pra lutar. Lutar não. Pra vencer. E eu ia conseguir, sim. Ao meu redor, eu comecei a ver que a vida era um sopro. Tinham pessoas que não conseguiam, que perdiam a luta, que partiam. E eu tinha duas opções. Ficar com medo, me fechar ou aproveitar a minha vida. Claro que eu escolhi aproveitar, claro. Apesar de tudo que eu tava passando, eu fazia tudo o que eu podia. Almoçava com as minhas amigas, saia com a família, eu passeava, eu ia pra pra praia. Naquele momento, eu só queria viver sem pensar no amanhã. Era outubro. E na minha cidade teve um evento em homenagem ao outubro rosa. Eu tava com os amigos queridos ao meu lado, sabe, nesse dia. E eles se reuniram pra fazer um gesto de carinho, que me deixou muito emocionada. Eles compraram muitos lenços pra eu usar a cabeça com estampas, com cores diferentes. E eu finalmente me libertei daquelas perucas que não combinavam comigo, né? E não faziam mais parte de mim também. Era como se naquela batalha, os meus amigos, a minha família e até o Valdinei fossem um combustível pra mim. Mas eu realmente não aguentava mais as sessões de químio. Eu sentia o meu corpo doer inteirinho. Até a água do chuveiro doía quando caía no corpo. Eu sentia enjoo, cansaço, desânimo. Parecia que eu tava sendo torturada. Mas quando eu ficava mais pra baixo, eu conversava com Deus. E eu pedia pra Ele nunca deixar de me dar coragem pra poder passar por cima de tudo isso, porque eu tava dando o melhor de mim. Quando o médico me chamou um dia, ele me falou que era a minha última sessão. Eu fiquei desacreditada. Aquilo tava no fim. Esse sofrimento tava mesmo acabando. Meu Deus! Meu Deus, que notícia maravilhosa! Liguei pro meu Ney. É, eu liguei pra contar essa novidade e ele... Ele não queria acreditar. Ele também ficou muito aliviado. E foi aí que o meu amor me fez uma proposta. Uma proposta que me surpreendeu. Amor, depois de tudo que aconteceu, eu... Eu confesso que eu senti um medo. Um medo enorme de te perder. Eu não me vejo sem você, Carolina. Eu não me vejo sem a sua companhia. E agora que tudo acabou, agora que a gente tá... Que a gente tá vivendo a nossa vida com saúde, eu quero aproveitar. Eu quero aproveitar a vida com você e aproveitar essa nova vida pra falar o seguinte. O que você acha de vir morar comigo? Morar com você? É sério? Claro, é. Você quer que eu... Nossa. Eu não esperava por isso, não. Eu nem sei o que te falar. Ai, meu Deus. Será que vai dar certo? Claro que vai. Depois do que a gente passou junto, eu pensei o quanto eu te amo, o quanto... O quanto você é importante pra mim e o que eu mais quero nesse momento é ficar do seu lado. Eu não quero perder mais tempo com absolutamente nada. Nada. O Valdinei tinha razão. Pra que medo? Eu tinha acabado de passar pelo pior momento da minha vida. Eu tinha renascido e não podia perder a chance de ser feliz. Eu não podia. Eu decidi aceitar. Peguei as minhas coisas e fui. Fui morar em outro estado. Fui ficar ao lado de quem, mesmo com a distância. Sempre se fez presente na minha vida. E eu fui ficar do lado do meu grande amor. No começo, demorou um pouco, né? Pra eu me adaptar. Mas aí as coisas foram acontecendo naturalmente, como sempre tinha sido entre nós. Eu precisava fazer todos os exames de rotina pra acompanhar como é que tava, né? E foi em um desses exames que eu descobri um presente que Deus tinha me mandado. Um presente totalmente inesperado. Um filho. Um filho. Eu fiquei completamente desesperada porque eu não podia engravidar, imagina? Inclusive foi considerada uma gravidez de alto risco. E, gente, não. Você não vai acreditar. As surpresas não param por aí. Porque logo depois descobrimos que ao invés de um, eram dois. Dois bebês. Um casal de gêmeos. Ai, depois de tudo que eu passei. Depois de toda a luta. E os meus filhos estavam sendo mais fortes do que eu. Eles estavam resistindo e indo contra a medicina. Que dizia que eu não poderia engravidar naquele momento. Foram nove meses, claro, de muito medo. Eu tinha tanto medo de perder. Mas nós vencemos mais essa. E foi um verdadeiro milagre. Eu tive meus dois anjinhos da guarda, saudáveis, lindos. E como são lindos. São muito lindos. Foi uma surpresa não só pra mim, mas pra todos. E eu vejo que eles vieram no tempo certo, no tempo de Deus. Eu e o Valdinei ralamos pra garantir o conforto deles. Afinal, mesmo com uma chegada inesperada, foi muito bem-vinda na nossa vida. Claro que foi. Na minha vida, nada foi planejado. Eu vi de perto o que é chegar no limite. E ter que buscar motivos pra sorrir todo dia. Talvez algumas lições sirvam pra nos preparar pra enxergar a vida com outros olhos. Hoje eu tô completamente realizada. Eu tenho os meus pequenos, Elisa e Luca, que não param de me alegrar um dia sequer. Tenho maridão, companheirão, que me estendeu a mão em todas as horas e foi essencial. Essencial pra minha recuperação. Agora eu quero aproveitar essa oportunidade de compartilhar minha história pra conscientizar sobre esse mês que é tão importante. O mês do Outubro Rosa. O mês da prevenção ao câncer de mão. Não deixe pra depois. Faça seus exames. Faça porque algumas lutas podem ser vencidas antes mesmo de começar, sabe? E eu quero agradecer a Deus por me permitir lutar. Porque sem fé, gente, seria impossível vencer. E se hoje eu tô aqui contando a minha história pra você que tá me ouvindo, é porque eu tive a oportunidade de renascer e recomeçar mais uma vez.